E o meu dia dos namorados vai ser ao lado dessa loira linda, Natasha Brígido. A Natasha hoje ela tá aqui pra contar um pouco da vida por trás do blog dela, do Instagram, dos cliques. Quem é a Natasha, o que ela fazia antes de tudo isso, se ela sempre sonhou e o que ela quer mais além. Tudo bom, Natasha? Ótimo. Feliz dia dos namorados. Obrigada. Bora brindar? Olha, eu nunca fiz isso, viu? Só a Natasha mesmo. Só falta a gente fazer assim, né? Meu Deus do céu. Vai começar logo o romântico. Tá muito maquiada pra mim, viu, Natasha? Você trabalhava com o quê? Você é filha de quem? Quem é Natasha sem ser brígido? Certo. Minha formação é psicóloga, eu até já falei pra algumas pessoas, já coloquei em algumas matérias. Sempre gostei muito de ler revista, a minha mãe e minha avó já tinham esse hábito, revista de moda. E aí aquelas combinações e tudo. E aí o que acabou, que um dia eu tava mexendo num Yahoo e eu vi uma matéria da Camila Coutinho. Exato, a Camila Coutinho. E eu não sabia nem o que era esse mundo de blog, nem conhecia nada. E me chamou a atenção porque eu vi que era uma menina que era comum, não era uma artista da Globo. Nem era super bonita, né? Mas foi mais a questão do acesso mais fácil, de qualquer pessoa estar naquele lugar, entendeu? Não era um modelo, não era uma coisa assim, muito distante da realidade. Era uma menina comum que tinha uma facilidade de escrever e conseguia traduzir o gosto dela pra falar. Eu começava a falar pra todo mundo, ah, tu não sabe, tu já conhece o blog tal, tu conhece esse daí, conhece tal coisa. E as pessoas começaram a me perguntar o porquê que eu não colocava um blog. E isso tinha quantos anos? Isso foi há uns 5 anos atrás, mais ou menos, né? Porquê que eu não colocava? E eu falei assim, não, quem é que vai querer ouvir alguma coisa que eu tenha, ou ler alguma coisa que eu tenha pra escrever? E aquilo ali ficou longe da minha realidade. Só que eu gostava, por exemplo, de fazer misturas inusitadas com as peças de roupa. Por exemplo, quando eu era estagiária, então eu tinha uma receita X pra gastar. Então eu tinha que usar a criatividade, porque eu não podia ter tudo o que eu queria. Então eu tinha que usar a criatividade. Então eu pegava uma roupa da minha mãe, que era antiga, que ela ia dar, eu pegava e reformava a roupa todinha. Ninguém da minha família trabalha com isso. A minha mãe, ela é a economista e advogada. Meu pai é engenheiro civil. A minha outra irmã, eu tenho duas irmãs. A minha irmã do meio é psicóloga, que ela exerce a profissão. E a minha outra, eu tava fazendo arquitetura. Então assim, nada com nada. Nada com nada. Então realmente era um mundo novo pra todo mundo lá de casa. O meu noivo na época, eu peguei e falei, coloca o blog. Aí ele me deu de presente o layout do blog, na época que era o blogspot. Mas eu não tive coragem. E aí nisso, eu tava numa loja, e uma dona de outra loja entrou em contato comigo. Eu cheguei e falei assim, olha, você é modelo? Eu falei assim, não. Ela mais se topa tirar foto, eu falei, não tava fazendo nada, né? Vamos. Aí eu falei assim, ou eu vou colocar o blog pra frente. Foi um ano depois do blog já ter sido colocado no ar. Ou então eu volto pra psicologia e acabou, se volto. Aí eu não, vou tentar colocar o blog. E quando eu coloquei o blog, eu desfiz o primeiro postagem dizendo que eu tava iniciando o blog. No dia seguinte, uma loja entrou em contato comigo. Aí começaram as parcerias, né? E aí foi bacana. Mas assim, realmente, meu pai, ele inicialmente achava que era loucura. E hoje ele apoia. Hoje ele é tão orgulhoso. Ele fala pra todo mundo. Chega, olha a minha filha. É blogueira. Ela tem tantos seguidores, ok? Começou do zero. A blogueira que você mais se identifica? Essa de blogueira, eu gosto muito da Camila Coutinho e da Tássia Naves. Vou explicar o porquê. A Tássia Naves, eu acho muito bacana a forma como ela faz a produção de roupa. E assim, ela faz produções muito ilusitadas e hoje em dia, pra grande maioria, ela virou um selo de metro, né? Tipo assim, quando a Tássia usa, quer dizer que é bom. E em relação a Camila Coutinho, eu acho bacana porque pra mim, pelo que eu andei lendo, né? Ela foi a primeira blogueira a se tornar empresária. Ela tem uma visão geral. Ela é uma blogueira de moda, que não necessariamente fala só de moda, até porque ela nem começou só com isso. Ela começou falando de celebridade, moda, era o espaço que ela era entre as amigas. Mas hoje em dia, por exemplo, ela é a garota propaganda, tem da Cougat, tem uma marca de sabato, então ela não fica só na questão da moda. Ela ampliou. Você repete peça? Ou não? Tem aquela, ai meu Deus, eu não posso repetir ou vou repetir mais de uma forma que não pareça? Não, repetir peça eu repito. Mas assim, como eu trabalho com algumas marcas, eu trabalho com algumas postagens já programadas. Tem as postagens que eu faço com fotógrafo e tem as postagens que eu uso. Eu uso a roupa no meu dia a dia. Aquela roupa não é minha, mas eu vou usar, mas são roupas que eu escolhi, que eu compraria, que realmente são do meu estilo. Nenhuma roupa que eu uso é porque a marca eu quero que você use, não. Sempre é uma escolha que vem de mim. Eu tenho um short jeans que ele já apareceu milhões de vezes, sabe? Às vezes no Instagram nem tanto, porque às vezes eu acabo não tirando foto. Mas eu já saí várias vezes com um short, cintura alta, sainha. Então quando eu gosto, eu repito, claro. Quando tu tinha X sapatos, hoje tu tem Y sapatos. Tu tinha um closet X, hoje tu tem Y. Tu tem essa noção do quanto triplicou, quadriplicou, não cabe mais estudar. O que é que tu faz? É assim, a questão dos sapatos, eu sempre fui uma viciada em sapatos. Então assim, eu permaneço nesse vício. Assim, proporcionalmente acabou ficando muito semelhante. Porque antes, como eu ficava viciada em sapatos, eu comprava de várias marcas. Eu entrava em sites, eu tinha aquela coisa de pesquisar na internet pra comprar o sapato. Hoje em dia, em vez de comprar, por exemplo, três, eu prefiro comprar uma mais cara. Entendeu? E aí com o tempo também eu vou tirando, vou dando, vou vendendo. Tem esses processos. Então o sapato, o closet, realmente a questão das roupas, eles aumentaram consideravelmente. Mas cabe? Cabe. Até porque eu fiz um closet maior agora. Tem algumas até blogueiras que a gente vê que gostam desse estilo mais sexy. Você pende pra que lado? Eu vejo você mais romântica. Tô errada? Eu acho que é assim. Eu acho que eu tenho um estilo meio princesa, um pouco clássica de vez em quando. Às vezes eu vou também pro descolado. Mas sexy, assim, às vezes eu uso um vestido colado. Isso é sexy. Mas, por exemplo, hoje eu tô com uma blusa que tem uma certa transparência. Então eu coloco algo mais comportado na parte de baixo, com a saia que tá mais no joelho. Entendeu? Eu tento fazer esse contraponto. Esse equilíbrio, né? E o preconceito? A gente sabe que por mais que existe uma admiração em cima da blogueira de moda... Tem muito preconceito. Existe um preconceito que eu acho que vocês nem imaginavam que esse preconceito no decorrer do tempo ia existir. Como é que vocês lidam com isso? Como é que você se defende disso? Ou não? Você finge que não escuta? Não. Tem que ter uma alta análise sempre. Eu tô namorando o Rafael já faz há menos uns sete meses e quando eu o conheci, ele é um rapaz muito inteligente e ele tem opiniões muito fortes em relação a algumas coisas, né? Em relação a muitas coisas. E quando eu fui comentar com ele, né? O que eu fazia, a primeira coisa que ele fez foi retortar o nariz, né? Uma pessoa que lia muito, não sei o quê. Mas como assim? Blogueira? E aí com a convivência ele foi entendendo qual era o processo e hoje em dia ele entende que na verdade é um negócio que por acaso é por intermédio disso, que você expõe, você coloca a sua personalidade e imagem. Eu tô querendo dizer que profissões que já são tidas como profissões renomadas, né? Porque você tem uma certa dificuldade, você passa muito tempo estudando e tudo. Existem profissionais que são bons e outros que não são tão bons, que têm, que são duvidosos. Então do mesmo jeito que profissões que já são, você quando fala que você é um engenheiro, que você é um médico, que você é um especial e respeita, mesmo assim você vê que tem pessoas boas e ruins, é normal que numa profissão que é de mais fácil acesso você entrar, basta você ter um computador, ter um fotógrafo e na verdade achar que gosta de moda, porque não necessariamente você gosta de moda, você... Entende realmente? É. Quais são os chiliques da Natasha Brista? Ah, eu já acordei assim com essa espinha, eu já com meu cabelo, não sei o quê. Quais são os teus chiliques, o que te incomoda? Meu cabelo, eu odeio, sempre odiei meu cabelo, é um ponto assim, um traumatizante. Meu cabelo, gente, ele é castanho e ele era todo cachado, não aqueles cachados que me vende aqui, era aquele liso que cachava na ponta. O pessoal no colégio ficava botando o dedo, assim, nos cachinhos quando eu ficava sentado, né, na aula. Então, assim, aí eu sempre quis, desde criança eu não sei porquê, eu queria ser louro do cabelo liso, tá, estou, né? Só que o louro detona o cabelo. Então, o meu cabelo, por exemplo, o meu cabelo natural, ele tá bem aqui, né? Natural que eu falo assim, sem um aplique, mas por que que eu uso um aplique? Porque me dá mais mobilidade nas fotos, eu consigo fazer penteados, eu consigo fazer um rabo de cavalo, eu consigo fazer um coque, que vai me dar mais volume, né? E o longo eu acho que deixa mais charmoso. Depois de você se arrumando já, sozinha, maquia, tipo, hoje veio pra cá, tem que passar no salão? Não, eu tava começando a ser escrava de salão na época, só que eu tava ficando muito montada, não parecia isso de verdade, parecia uma boneca. E muita gente chegava pra mim falando isso e tal, mas eu não tava dando ouvido porque eu não queria escutar. Mas depois eu vi, depois com o tempo, o tempo começou a ficar mais limitado. Quando você vai pro salão, você demora muito, né? Pra fazer um cabelo, pra fazer um cabelo, uma maquiaz, você demora, às vezes, duas, três horas. Então você perde muito tempo fazendo isso. Agora, fora se vestir, fora pra o âmbito, Natasha, está prestes a morar junto e tal. Você é uma boa dona de casa, você gosta de varrer casa, passar pano na casa, lavar, cozinhar, costurar o botão da blusa do namorado. Antigamente, eu nunca fui, eu não sou fã de lavar a louça. Eu vou dizer assim, ai, eu amo lavar esse prato, esse sulfato, não amo, não amo. Mas assim, alguém tem que ser feito, né? Então acontece isso no dia a dia, óbvio. Agora assim, eu não vou dizer que eu sou excelente dona de casa porque eu sou muito bagunceira. Não vou mentir. Então assim, eu chego em casa, vou tirar o sapato lá no meio da sala. A calcinha pra lá, o sujeito pra lá. Não chega assim, é uma esculhambação, é uma bagunça. Mas às vezes fica um esculhambação no quesito assim, por exemplo, vou fazer fotos. Aí eu tenho que achar as coisas pras fotos. Aí às vezes fica um monte de coisa espalhada na sala. Natasha, você já teve uma experiência de casamento, né? Foi noiva por muito tempo e se casou. E agora já tá envolvida com o Rafael, né? Isso. Já tá morando junto? Já. O que é que você tem de experiência do passado? Que não foi tão positiva? Que você não quer repetir com o Rafa justamente pra dar certo? E realmente aí vocês viverem felizes para sempre? Eu fiquei mais paciente, sabe? Deixei muita coisa por menos. Às vezes eu me irritava por pequenas coisas. E depois de um tempo, quando você passa por algumas situações chatas, você vê que essas irritações são bobeiras. Você pode deixar por menos e fica melhor, sabe? Fica mais tranquilo. A questão também, na época, eu comentava no começo do blog, normalmente eu tava trabalhando muito e deixava um pouco de lado isso. Aí o relacionamento já não tava muito bom e acabava ajudando. O fato de eu querer trabalhar mais por causa de que não tava bem as coisas. Era uma troca, era uma balança. E é isso. É o cuidado maior com a relação e também o conhecimento. Tipo assim, você perceber que se você tá com a pessoa e existem alguns entendimentos anteriores com certa frequência, é muito complicado de você casar e aquilo ali desaparecer. Aquilo ali, na verdade, vai se acentuar. Então, assim, por mais que seja óbvio isso, quando tá com o sentimento no meio, não é tão fácil. E aí, esse amadurecimento, mesmo que veio, que eu acho que vai me ajudar. Se a gente vai dar certo ou não, na verdade, a gente tá dando certo. E a gente tem que viver o momento atual, a gente tá se gostando, tá se respeitando. Isso é o que vale. Não sei se amanhã a gente vai estar ou não tá, eu espero que sim, mas se for bom pros dois, ótimo. Então, Rafa, olha só, você já conquistou o coração dessa grande mulher porque vocês viram a Natasha hoje tá comigo, ela se mostrou psicóloga, blogueira, mulher, dona de casa, namorada do Rafael, ex-esposa, ex-tudo. Então, ela realmente, a Natasha merece, é a blogueira. Muito obrigada, amiga. Obrigada por esse espaço. Essa entrevista, com certeza, vai dar repercussão, um bafo, mas eu acho que a gente se aproximou mais, eu te conheci mais e foi um bafo. Muito obrigada e bora continuar aqui que eu quero namorar a Natasha. Deixa a Rafaia um tempinho eu com ela, tá? Um grande beijo, viu? Beijo, Rafa. E beijo pro povo também. Bora lá, né? Ai, o meu já acabou, mas brinca. E aí A CIDADE NO BRASIL